Digimon digitais, Digimon são campeões Eles vão se transformar para o seu mundo salvar Juntos combatem o mal, são os guerreiros da paz Nesse lugar virtual, os Digimon são demais Digimon digitais, Digimon são campeões Digimon digitais, Digimon são campeões Juntos, Digimon, Juntos, Otomem Basta o perigo chegar, eles virão pra salvar São os amigos da paz, os Digimon são demais Digimon digitais, Digimon são campeões Digimon digitais, Digimon são campeões Digimon digitais, Digimon